Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como alterar a pontuação na prova online do Google Form. Isso aqui é uma pergunta de colegas internautas, então estou tirando as dúvidas. Vamos lá, quando você abre o seu exercício ou a sua avaliação aqui no Formulários Google, você tem a pontuação, caso você já tenha inserido a pontuação. Agora nós vamos modificar. Pode acontecer também da sua avaliação ter alguma questão que está sem pontuação ou você queira alterar algum valor. Mesmo que depois que você finalizou o teste. Informe que está proibido de se inscrever no canal depois dessa dica valiosa. Vamos lá? Então você vai descer aqui, aqui é apenas uma simulação. Inclusive aqui na descrição tem a playlist desse assunto, nos cards, na tela final. Então acompanhe como criar uma prova de zero, como corrige, como envia a nota, como coloca imagens, figuras, aqui no tema também, do tamanho correto, ideal. Vamos lá? Primeira coisa, eu vou modificar a pontuação aqui desta questão específica. Vou procurar a questão, essa aqui está com zero pontos. Eu vou colocar uma pontuação específica aqui. Pode ser pontuação totalmente diferente para cada questão. Só não pode colocar ainda pontuações e valores não inteiros. Mas eu estou criando já um curso e vou deixar aqui no primeiro comentário um curso completo de como criar uma avaliação do zero. Inclusive como que você transforma o número inteiro em peso e transformar ele num número não inteiro, um número quebrado, como a planilha que eu vou criar também o método e deixar dentro desse curso. Então aqui nós temos a pontuação que eu coloquei. Perceba que agora o total de pontos foi alterado. E eu venho aqui, concluído. Agora imagina que tem alguma outra questão aqui. Clica na questão. Essa está com dois pontos. Poderia diminuir ela. Posso diminuir? Posso. Basicamente, você clica em respostas corretas e você diminui? Clique em concluído. Então a quantidade aqui de pontos vai ser de acordo com a necessidade, de acordo com o seu desejo? Com alguma dúvida, deixe nos comentários. Lembrando que está proibido se inscrever nesse canal, hein? Sempre nós temos dicas novas de assuntos relacionados à tecnologia. Deixo aqui meu forte abraço e até breve.